Olá amigos e amigas, meu nome é Sheila e sou voluntária do Amor Exigente. Em seu décimo primeiro princípio do ano, o Amor Exigente enfoca a virtude da honestidade. Em termos práticos, o décimo primeiro princípio ético de Amor Exigente determina que não utilizemos grupos de Amor Exigente para obter vantagens pessoais de qualquer natureza. Este princípio nos leva a explorar o problema existente na intrincada relação entre a ética e a corrupção. Esse princípio é auxiliar para que possamos distinguir o comportamento humano bom e, consequentemente, o seu oposto, estando este o último relacionado à obtenção de vantagens pessoais. Contrário à honestidade, seriam, por exemplo, a malandragem, a esperteza e a trapaça. Estes sintetizam o famoso jeitinho, que é uma forma de resolver o conflito ético entre o cumprimento da norma e a injusta transgressão dela. De modo análogo, reverter o cenário adverso em benefício próprio é contrário à honestidade. Isso ocorre se transformando-nos o voluntariado em empreendimento comercial. As redes sociais são um exemplo muito claro dessa tendência, se, por exemplo, houver a disponibilização de materiais com os aprendizados adquiridos no Amor Exigente e, após a conquista de seguidores, o conteúdo ser convertido em uma plataforma paga, passando o autor a obter lucro com o conteúdo gerado. Desse modo, a ação inicial de oferecer conteúdos gratuitamente nada mais foi do que uma estratégia para lhe servir de métrica a fim de monitorar o seu alcance e popularidade, daí a esperteza. Já a trapaça é toda a ação repleta da má-fé. Aquilo que envolve logro, fraude, um subterfúgio, é um comportamento transgressivo relativamente aceito na sociedade, muitas vezes considerado inofensivo. Quem não se lembra do famoso ditado conhecido entre os alunos, quem não cola não sai da escola? De modo similar, usufruir indevidamente da propriedade intelectual do Amor Exigente, sem mencionar a fonte, seria um exemplo de trapaça. Ainda dentro dessa linha de reflexão do princípio, se quisermos ser honestos, não podemos, portanto, nos opor ao que está explícito em suas linhas, cuja virtude desmonetiza toda e qualquer ação exercida em grupos de Amor Exigente, lançando luz sobre aquilo que está no cerne do serviço voluntário, a qualidade de ser oferecido sem interesse envolvido.